Música Como você já pôde acompanhar aí nas imagens, nós estamos aqui no bairro Cidade Nova, mais especificamente na quadra da Cidade Nova, na quadra da Escola Área Cunha e também no centro comunitário do bairro Cidade Nova. O quadro Me Chama Que Eu Vou veio até aqui esse local para conversar com os moradores aqui dessa área e nesse momento também pedir a colaboração tanto da segurança pública através da Polícia Militar, da Guarda Municipal, porque existem órgãos públicos municipais e principalmente da Prefeitura de Breves para que na medida do possível e o mais rápido possível venha retomar as obras aqui do centro comunitário. Aqui do meu lado está o Natalino que junto com todos os demais aqui nos procuraram e juntos estão aí tentando fazer com que o trabalho aqui venha continuar. Há uma previsão, ou existiu uma previsão para entrega aqui dessa obra. Vocês ainda estão aguardando. Mas enquanto esse trabalho não é concluído, vocês tomaram a iniciativa por conta própria em estar fazendo mutirão aqui, não é isso, Natalino? Marcos Onias, a gente está aqui, rapaz, é para resgatar esse centro comunitário que deixaram a ser abandonado. Hoje, com a ajuda do seu Mário, que ele vem aqui trazer a turma dele para dar uma capinada, uma roçada, metendo máquina, e a gente vai ficar grato com essa ajuda. Mas aí a gente está também querendo que o prefeito olhe para essa obra porque já veio duas vezes já de projeto para fazer e não foi concluído. E a gente está precisando que essa obra seja concluída porque a comunidade está cobrando da diretoria do centro. Então a gente não pode fazer nada, a gente passa por culpado porque é a gente que está na frente. Deixa eu só explicar aqui para o telespectador que está acompanhando a gente. O centro comunitário funcionava antes onde é ali a quadra agora da escola Auriacunha, que ainda não foi inaugurada e também há uma previsão para a inauguração da quadra, que já está com a obra finalizada. O centro funcionava ali. Em um acordo estabelecido com a comunidade, o terreno foi ali cedido para a escola Auriacunha para poder fazer a construção da quadra, paralelamente à quadra da Cidade Nova, que já existe aqui também e que necessitava também de uma reforma. E o prédio, esse prédio que você está observando aqui nas imagens, foi o prédio construído que está inacabado ainda e que será o centro comunitário aqui do bairro. Então a gente vai unir o grupo e a gente vai fazer um trabalho perfeito na Cidade Nova. Tenho certeza que o povo da Cidade Nova vai resgatar, com ajuda vai resgatar esse centro comunitário para a comunidade. Eu quero ver muitas crianças brincando, senhoras idosos aqui em bingos. Então é isso que eu quero dizer a vocês. Que a Cidade Nova vai estar de parabéns com esse centro comunitário bom, novo. Aí outra coisa que eu quero dizer também, que o prefeito coloque aqui para nós um segurança do guarda municipal para dar uma olhada aqui de vez em quando, ou botar uns dois aí para ficar afetivo, por causa da bandidagem que tem demais aqui. Tá bom? Ok. Então, claro gente, que tudo isso precisa ser protocolado, oficializado. É assim que funciona. E todos aqui já se comprometeram em também estabelecer essa comunicação direta com a prefeitura para tentar resolver o problema de vocês. Só lembrando que o Natalino aqui, ele vai ir assumir nos próximos dias aí, né Natalino? E o atual presidente é o? É o Daniel. Daniel e o Laércio. O Daniel e o Laércio autorizaram a equipe aqui a tomar a frente, tomar a iniciativa, já que eles estarão passando o bastão aqui para o Natalino e o pessoal fazer essa entrevista e também continuar o trabalho aqui em benefício do povo do bairro Cidade Nova. Então, gente, esse foi o quadro Me Chama Que Eu Vou hoje com imagens de Hugo Barreto, Marcos Onias para o Barra Pesada. Marcos Onias para o Barra Pesada